E aí galera, aqui é o Palarama, aqui é o Tarejo, aqui com mais um vídeo, pessoal, mais um episódio aqui da nossa série com a França, aqui no Mirandão, Dias Modernos, né pessoal? Em que a gente entrou em conflito aí com a CSTO, né velho? Não é bem o que eu queria neste momento, mas pronto, tá? Bem, a nossa facção aqui, né? O Acordo de Paris, juntamente com a China, a Índia e várias outras nações aí, né? Contra a CSTO, que é basicamente a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, Kiristão, Tajiquistão e mais alguns poucos aí, né? Então, é, basicamente eu acho que a gente vai vencer. Uh, o Brasil criou o Unasul, criou a sua própria facção aí, complicado, não pode, não pode. Mas é isso, pessoal, a gente vai vencer, a gente vai vencer, acho que eles não, né? Acho que eles não têm as capacidades para derrotar a gente nessas horas. Nossa senhora, a explosão de aérea tá no cocô, né? Ahm, deixa eu fazer uma coisa aqui. Esses são os caras que a gente tinha feito, né? Vamos fazer mais alguns desses. Vamos treinar o pessoal aqui, que aqui eles podem ir pro lado ou pro outro. Ok. Opa. Ok, deixa eu ver. 45, 45, treinei 45. E milícia. Pode treinar umas milícias aí também, deixa eu ver. Aqui também. Vamos treinar só 50, a gente não sabe, né? Pronto. 55, vai. Mais 5 divisões podem fazer toda a diferença. 60, vai. A gente podia treinar milhares dessas, mas por enquanto vamos deixar assim que a gente vai ver depois que a gente faz, né? Bem, voltando aí pessoal, vamos lá aqui pro nosso conflito. Que que é isso? Que que é isso, velho? Que capital é essa? Ah, é capital aqui da Romênia, nosso fantoche. Ok, ok. E aqui, esses caras vão derrotar esse cara ou como é que é? Nossa, esses caras aqui tão avançando, hein? Tão avançando forte ali. E aqui, como é que a gente tá? Ah, os caras ainda não chegaram ali, velho. China, você tá avançando ou você tá sendo avançado? Como é que é? Ih, avançaram aqui na China, hein? China, pelo amor da santa, quantas divisões você tem? Manda isso tudo pra lá, China. Manda isso tudo pra lá, China. 200 e tal divisões assim, manda isso tudo pra lá. Tem que acabar com esses caras aqui, gente, também, pessoal. Isso, isso. Vem, pra quê que? Esses caras tão aonde? Tão, tão posicionados aonde? Eles tão posicionados. Hum... Aqui, assim. Esse aqui, assim. Exato. E esses tão aonde? Tá, ah, tão indo pra ali. É o seguinte, pode ir por aqui. Vocês vão fazer esse aqui. Não tem ninguém, esse aqui? Esse grupo de... Ah, não. Tem, tem. Eu não entendo nada. Não sei o que que tá assim. Esse cara tava lá na América do Sul, velho. Você tá doido. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Avançando, avançando. Entrando no instra, capitulou, ok. Muito bom. Continue a atirar. Procure aqui. Pô, velho. Você vai avançar aí, ou como é que é? Não sei o que é experimental. Aviões, vamos aumentar um pouco a tecnologia dos aviões, se der. É, vamos aumentar aqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Isso, isso, isso. Isso. Tranistria, faz disso um fantoche, vai. Me dá isso que eu quero. E esse aqui. Proferência de paz separada já foi. Isso mesmo. Perfeito. Tô gostando, tô gostando, tô gostando, pessoal. Tô gostando. A gente acaba com essa bolsa aqui, daí a gente já foca aqui na fronteira da Ucrânia, ok? 14 divisões que vocês me prometem já chegaram. Pra ajudar. Ah, moleque. Quem quer ajudar a Argentina? Vai tomando teu cu. Eu sei o que que você quer. Eu sei o que que você quer. Pessoal, pra quem não sabe, se um fantoche nosso nos ajudar com qualquer coisa, equipamento e tudo mais, eles ganham mais pontos de independência pra ficarem independentes, né? Por isso que a Argentina quer isso. Fingir que é nossa... A Alemanha quer mandar mais duas divisões aí pra ajudar. Sim, senhor. Ok. Bem, agora que a gente já fez isso, vamos fazer sim agora. Vamos fazer sim. E vamos se concentrar nesses dois aqui por enquanto. Depois a gente já trata do resto, ok? Vamos lá, vamos lá, homens. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, homens. Vamos lá. Pega isso aqui assim. Não. Brasil, quer mandar quatro divisões. Brasil, muito obrigado aí pela sua ajuda aqui pra gente. Sim, senhor. Gostei, gostei. E aqui, como é que tá o negócio? Nossa, a gente tá enchendo de divisão aqui. E aí, eu tenho que fazer sim. Assim, exato. E assim. Ué. Ah não, você tá brincando que eu te fiz ele sem querer. Não, calma. O que que eu fiz? Pessoal, o que que eu fiz, velho? Eu só tava atirando... Ai, velho. Ai, ai. O que que eu fiz agora? Quem é que tá aqui? Ah, velho. Você tá me zoando. É com cada uma que até parece duas, velho. É assim, velho. E este é assim. Ai, ai. É com cada uma que eu fico maluco, pessoal. Já tá, já tá resolvido. Já tá resolvido. Porra, velho. Esse jogo aqui. Aqui. Mamador de bola. Porra. Aí, velho. Porra, velho. Isso, vamos lá. Pra vocês, continua aqui a mesma coisa, hein. Foi só um erro aí de cálculo. Ai, ai. Nossa, tá dando com cada travada, velho. Que eu fico maluco. Tá dando com cada travadinha que eu fico maluco, velho. Nossa, era só a Rússia que pôs aí as suas forças nucleares em alerta. Será que dá pra... Fazer aqui uma coisa também. Tá produzindo isso. Vamos produzir aqui também. Ainda tem um monte desses aí. Mais evoluídos, hein. Um monte desses mísseis. Aqui não tem nada. Ok. Seguinte. Como é que a gente não tá tendo superioridade aérea? Ué, velho. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui. Aqui. Vamos melhorar esse aqui no máximo. E vamos pôr pra construir isso tudo. Isso, bebo. Isso mesmo, ok. Parece que a gente começa a mandar umas bombinhas nucleares aqui, né. Vamos lá. Ok. Isso mesmo. Opa, 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 opa. Vamos lá, homens. Vamos lá. Avanço aqui na Ucrânia. Tá indo bem, tá indo bem. Tô gostando. Avanço aqui na Ucrânia. Avanço aqui na Ucrânia. Opa, qual é o nosso máximo? 214, ok. Só pra, só pra, só pra saber, só pra ter certeza. Duas divisões da Ucrânia chegaram na Ucrânia, pelo que eles disseram ali. Avanço, 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 avanço. Isso. Avanço mais, avanço mais, avanço mais. As quatro divisões do Brasil também chegaram já. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Vai avançando e vai ganhando. Vai avançando e vai ganhando. Esses caras. Esqueci de mandar fazer isso, velho. Porra. Já, já capitulou. Perfeito, perfeito. Ué. Fui à China, filha da porra. A gente não conseguiu pegar nada. Ficou fantoche da China, velho. A gente não pode deixar a China ter superioridade aqui, velho. A gente não pode, velho. Tentava fazer isso aqui assim. Vai fazer esse encurralamento, Fiot. Faz esse encurralamento. Bora, 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 bora. Isso, isso. Menos um. Menos um, quer dizer. Mais um encurralamento feito, é isso. Exatamente, exatamente. Nossa, a Transnistria tá no seu auge, hein. Tá melhor que a gente do que alguma vez eles tiveram com a Rússia. Isso mesmo, fiote. Tentei avançar aqui. Não sei se tenta avançar pra ali. É, acho que dá. A gente encurrala isso tudo, velho. Seria uma boa, hein. Seria uma boa. Ok. Estados Unidos quer fazer pacto de comércio, né. Tratado de comércio. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas, sem problemas, Estados Unidos. Sem problemas. Vamos ver. Ah, eu queria encurralar, velho. Queria encurralar esses caras, velho. Mas não sei se vai dar. Vamos tentar fazer por aqui, assim, ó. O que mais que a gente pode fazer por aqui, por estas zonas? Por estas bandas? Que a gente já tem essa tecnologia extremamente evoluída, né, velho? Então complica aí a gente fazer qualquer coisinha. Unimamente. Vou focar aqui na indústria e tudo mais. Vou focar nisso aqui. Vai. Você vai pra aqui. Isso, encurralamento feito ali. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Acabou pra eles. Acabou pra vocês, fiote. Acabou, acabou aí a brincadeira. Isso mesmo. Nossa, Ucrania. É, Rússia. Você fez o pior que você podia ter feito, velho. E tudo isso por causa da Moldávia, né, Rússia? Tudo isso por causa da Moldávia. É, Rússia. Essa guerra você perde, hein. Essa guerra, nenhum inverno te ajuda. É que nenhum inverno russo vai te ajudar nessa guerra. Nenhum inverno te ajuda nessa, ô, Rússia. Você tá lascado mesmo, hein. Lascou. Lascou. Acabou a brincadeira aí pra vocês, hein. Que travadinha é essa? Alguma coisa aconteceu aqui. É, é só você pôr as suas forças nucleares em alerta de novo. Tipo, que eu tenho medo disso. Pode mandar uma bomba nuclear, velho. Então, quem vai ganhar sou eu. Então. Vamos ver isso aqui. Mais 5% de velocidade pesquisa. Sempre bom. O Brasil e os Estados Unidos aí, né, só tão defendendo, né. Não tão fazendo assim grandes coisas. Cadê? Onde é que a gente pôs o negócio super OP aí? Qual é o estado que a gente tá fazendo as coisas super OP? Ah, esse aqui. Samarra. Ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Isso mesmo, isso mesmo. Ui, já tão chegando aí, hein. O pessoal já tá chegando aí, hein, Rússia. Ah, eles ainda tem aqui a fucking Bielorrússia, velho. Esqueci desse pequenininho detalhe. Esqueci desse pequenininho detalhe. Não, mas eles vão também. Eles vão também. Luxemburgo, novo governo. Opa, calma, calma. Que isso aí eu tô interessado nisso. Luxemburgo. Não alinhado. Meu amigo. Você quer umas arminhas? Aceitou? Aí sim. Aí sim. Luxemburgo. A gente já vai falar daqui a pouco, Luxemburgo. A gente já vai falar daqui a pouco. É, Bielorrússia. Já tô nas suas portas, hein, Bielorrússia. Tá vendo o que o seu master fez aí, né? Você tá vendo o que o seu master fez aí, né? Agora você vai perder tudo. Já tô entrando no seu território, Bielorrússia. Já tô é entrando no seu território. Em Bielorrússia. Sério que a Ucrânia mudou sua capital pra aqui, velho? Ai, ai. Ignora os protestos. Quero lá saber de protesto, velho. Que o anarquismo nunca vai sair da França. Esse cara tá querendo o que, velho? Esse cara tá querendo o que, velho? Isso, não, não. Vem pra aqui. Isso, 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 isso. Esse aqui é sim. Vai, 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 vai. Você tem que ficar aqui. Vai, 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 vai. Ok, estás vindo. Sim, sim. É isso tudo, é isso tudo. Ok. Vai avançando, Fiat, vai avançando. Sem medo, sem medo. Isso. Vai, vai, vai. A China, os aliados, não vão vir pra aqui, pra Crimeia, não? Não é necessário, não é preciso? A Armênia capturou e aposto que a porra da China vai ficar com aquilo. Opa, ou então não, ou então não. Deixa eu ver se a gente consegue fazer qualquer coisa. Ixi, nem se eu quisesse ficou pra China também, fantoche da China também. Filha da porra, velho. Mas agora a gente já chegou aqui, a gente já vai começar a tratar daquilo pouco a pouco. O que que a gente fez? Faz isso aqui agora, vai. Nem sei o que que é, mas faz isso aí agora. Ai, ai. Ok. Vamos nessa nova capital aqui da Ucrânia, pra ver se eles capitulam já de uma vez por todas. O que eu quero é que a Ucrânia saia desta guerra o mais rápido possível, velho. Bora, 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 bora. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Chega, chega rápido, chega rápido, chega rápido. Isso, isso. Agora descansem um pouco. Descansem um pouco. Oh, ali foi feito mais um encolamento. Descansem um pouco. Arctash. Opa, aqui já dá pra fazer qualquer coisa. Fantoche ali. E outro fantoche aqui. E outro fantoche aqui. Perfeito, perfeito. Ok, esse aí a gente conseguiu ficar pra gente. Perfeito, perfeito. Mais um pra gente, menos um pra China. Vamos lá, vamos lá homens, vamos lá. A gente já tá entrando na Rússia já, já tá entrando na Rússia já. É isso mesmo que eu gosto de ver, é isso mesmo que eu quero ver. Isso aqui, ok, faz isso. Aqui, dá pra fazer isso aqui também, é assim. Vamos lá, vamos lá. Quero acabar com a Ucrânia, velho, rápido. Não sei se vai dar, aí é que tá o problema. Georgia, não sei o que. Opa, Tajikistão também, não sei o que. Georgia pra mim é o mais importante aqui. Vamos fazer isso aí, se der, né? Vamos tentar fazer o que a gente consegue. Oxi, ainda para de querer. Isso. Nossa, os outros não vai dar nem a pau. É, pelo menos a gente fez um fantoche aí qualquer, né? Pra esses lados aqui. A gente fez esse cara aqui de fantoche. Ai, ai, complicado, complicado. Pessoal, vocês sabem que vai ter uma guerra fria do caramba, né? Depois entre mim e a China. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Isso. Agora. Por aqui, vamos pegar essa base aérea aí. Nosso sistema foi decifrado pelos russos. Abkhazia. Abkhazia também quero. E aí, vamos. Ixi. Será que ninguém vai pegar? Pronto. Se ninguém pegar, melhor ainda. Pronto. Ficou independente. Depois a gente trata ali do assunto. Ficou independente. Abkhazia. De nada, hein? De nada. Te libertei do tirão. Tirano. Olha, avança pra aí, por favor. Dá licença. Olha só quantos é que faltam. E a Ucrânia já tá quase caindo, hein? A Ucrânia é famosa aí. Questão de tempo. Que todo mundo conhece. O Ceteia é do Sul. Por favor. Deixa eu fazer fantoche. Filha da porra. Não deu também. Pronto. Fica independente então, fiote. Fica independente então. Deixa eu ver aqui. Faz isso. Ai, 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 ai. Aqui então. Faz assim. Isso. Bora, 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 bora. Avançando, avançando, avançando. Vou pegar mais uma cidade da Ucrânia pra ver se a gente captula a Ucrânia. Opa. Chesnia. Ah, vai tomar no meu ovo, velho. Mas outro... Ah, e ficou pra chinês. Ai, ai. Mais vale pro nosso aliado do que sem... Do que não pra ele, né? Digo eu. É Ucrânia agora. Não brinca que agora a Ucrânia capitulou. Ah não, é só a Rússia que pôs suas forças em alerta. Outra vez. Vamos ali, vamos ver se a gente chegar ali na nova capital deles e se eles captulou. O Chesnia capitulou, isso a gente já sabe. Vou pegar mais uma cidade ali. Ok. Agora avança. Ok, motores nucleares. Pesquisados. Perfeito, perfeito. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. Chega aí na capital e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Chega aí na capital e vê se... Exatamente. Exatamente. Agora, isso aqui é que a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu não quero que a China pegue grandes coisas, tá ligado? Na real, eu não queria que a China pegasse nada. Mas eles vão pegar, infelizmente. Eles vão pegar aí qualquer coisa. Ai, ai. Não. Não, não. Isso não. Isso. Vamos tentar encolar, né, o fantoche que eles fizeram aqui. Ou será que dá pra pegar tudo? Não brinca, velho. Se der pra pegar tudo, vai ser top, velho. Ah, filha da porra. Não dá. Ai, ai. Tira esse aqui, então. E... Deixa eu ver assim. É. A China vai ficar com alguns estados aí de fantoche. Esses dois e mais um, né? Onde é que tá o outro? Não sei. Mas deve ser por aqui também. Deve ser por aqui também. Esses dois e mais um. Barcos, não dá pra pegar nada. Deixa eu ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Reparações. Não tem mais nada. Ok. Deixa eu ver onde é que tá o fantoche da China. Só um segundo. Ah, a Ucrânia ficou independente aí. Ok. E essa aqui é que é o fantoche da China só. Não é? Ok. A gente fez aqui a Crimea. Ok. Ok. Só aquele é que fica o fantoche da China. Só essa Ucrânia aqui. Ok. Nada mal, mas pronto. Aqui, vamos tá fazendo o seguinte. Esse cara aqui é adaptável. Pode pôr isso aí mesmo. E vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos anexar aí, né? Com o poder político que a gente tem. Olha só. Tal. A gente tem muito poder político. E eu vou anexar aqui o que dá pra gente anexar e fazer cor. E já volto aí, ok? Só pra gente encerrar com chave de ouro. Bem. Voltando aí, pessoal. A gente conseguiu anexar mais grandes partes aqui do México, né? A gente já interligou ali os nossos territórios e tudo mais. Só faltam aqui mais esses carinhas, né? Que é os que estavam querendo ficar independente. E a gente já vai tratar deles também. Já vai tratar deles. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, sim, senhor. A gente cresceu um pouco mais. O crânio é o nosso fantoche. Não toda, né? Mas pronto. Esses caras aqui que estão ficando independentes aqui depois do conflito. A gente vai tratar deles, né? Esse cara aqui. A casa. Esse cara aqui. Esse cara aqui, né? A gente vai tratar deles aí. E vamos vendo. O Peru fez uma invasão naval aqui. Por que que isso ficou do Peru? Ah, porque foi o Peru mesmo que fez a invasão. Ó. Desindéia, velho. Que top, que top. É esse aqui. Depois também a gente vai ter que fazer core, né? Esse aqui também. Esse aqui também vai ter que fazer core. Mas é isso, pessoal. É isso. É isso. Então. A gente tá avançando cada vez mais. E a gente vai vencer isso. De certeza eu sou do Peru. Então eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero muito. Mas não tem que gostar, tá? Como eu gostei. Valeu, falou. Fui.